A história de José O sonho de José São estes os descendentes de Jacó. José tinha 17 anos e pastoreava o rebanho com seus irmãos. Ainda rapaz, ele ajudava os filhos de Babalá e Zelfar, mulher de seu pai. Certo dia, falou o seu pai da mal fama que ele tinha. Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era o filho de sua velhice. Assim mandou fazer para ele uma túnica de manga longa. Seus irmãos notaram que o pai o amava mais do que os outros filhos. Por isso, passaram a rejeitá-lo e não era capaz de falar pacificamente com ele. Um dia, José teve um sonho e o contou aos irmãos, que aumentaram ainda mais a rejeição contra ele. Disse José aos irmãos, escute o sonho que eu tive. Estávamos amarrando feixe no campo e o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e se prostaram diante dele. Os irmãos lhe perguntaram, você reinará como rei sobre nós? Governará como governador sobre nós? E aumentaram ainda mais a rejeição contra ele, por causa de seu sonho e de sua palavra. José teve outro sonho que o contou ao irmão. Tive outro sonho. O sol, a lua e os estrelas se prostaram diante de mim. Ele contou o sonho ao pai e os irmãos. O pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Eu e sua mãe, seus irmãos, vamos não prostar por terra diante de você? Ainda os irmãos foram ficando com ciúme de José, mas seu pai guardou essa história. Obrigado. Obrigado.